Muito bem, voltamos para o Pulseira de Prata e agora vamos falar de tráfico de drogas que foram registradas aqui em Três Lagos após o Getã e a Força Tática fecharem duas bocas de fumo na região sul aqui de Três Lagos, em quais essas bocas de fumo funcionavam e quantas pessoas foram presas. Alfredo Neto. Em Israel, seis pessoas foram levadas para a delegacia e dessas seis pessoas, quatro foram presas. A primeira boca de fumo a ser fechada pela polícia militar foi no bairro Jardim das Violetas, na rua Manuel Faria Duque, onde por volta de 12 horas a Força Tática fazia rondas pela região, abordou um homem que tem várias passagens por posse de entorpecente, consumo de entorpecente e assim furtos, entre outros. Um homem ex que estava com cinco papelotes de craque no bolso. O homem relatou que teria comprado entorpecente em uma boca de fumo que funcionava em um bar na mesma rua. Os policiais foram até o local onde encontraram a proprietária do local, uma mulher de 34 anos, junto com ela, a amiga de 54. O local ali foi revistado, os policiais conseguiram localizar nesse estabelecimento mais outras porções de craque e maconha, além de dinheiro e também aparelhos celulares. Entre eles, um que estava com a amiga da dona do comércio, que estava com queixo de roubo. A dona do estabelecimento comercial recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a colega dela vai responder por receptação, por estar com o aparelho do celular roubado. Já a dona do comércio, além do tráfico de drogas, também vai responder por receptação e posse de drogas para o consumo. Já o usuário de entorpecentes acabou sendo liberado após assinar um termo de responsabilização de comparecer, assim que a justiça se chamar, para responder em liberdade pelo delito de posse de entorpecentes para o consumo pessoal, por se tratar de usuário. Já o segundo caso, Israel, foi no bairro Guanabara, quando militares do Getã faziam rondas pelo local e perceberam que um homem teria corrido ao ver as viaturas da Polícia Militar. Achando estranho, os policiais foram até um local onde encontraram esse homem e lá mais duas pessoas. No local, essas duas pessoas foram submetidas à revista, nada de ilícito foi encontrado com elas, mas uma dessas pessoas começou a dar nomes que não batiam no sistema da Polícia Militar, onde eles não conseguiam achar o cadastro dessa pessoa. Questionado ali sobre a razão dele estar dando o nome que não conferia, o mesmo não quis dizer. Ao ser informado que seria levado para a delegacia para lá passar por exames papiloscópicos para saber a verdadeira identidade, o mesmo confessou que era morador de Campo Grande, deu o nome correto e, assim que os policiais conferiram, bingou três mandatos de prisão expedidos pela justiça da capital. Na casa, com o proprietário, um homem de 32 anos, os policiais encontraram aproximadamente 8 gramas de crack que serviriam para fazer 40 porções da mesma droga e serem vendidas, obtendo um lucro de R$ 400,00 para esse traficante, que recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC e lá foi preso em flagrante e levado para o sistema prisional, por onde vai ficar aguardando pela audiência de custódia e os procedimentos judiciais. Há duas bocas de fumo fechadas no período da tarde pela Polícia Militar e, é claro, a polícia pede ajuda no telefone 190 das pessoas fazerem as denúncias anônimas para coibir esse comércio de entorpecentes, que é onde vai desbocar os produtos furtados a qual os criminosos furtam das residências dos trabalhadores para poder adquirir o entorpecente a qual são usuários, Israel.